Ok, ok, veja! Voltagem regressiva. Lívia Andrade... Ah, fala. Carnaval, para os bastidores do Carnaval. Para os bastidores do Carnaval. Tem uma bomba daqui a pouco. E aí, Nels, o que tem a ver isso? Lívia Andrade, falando em bastidores do Carnaval, Lívia Andrade é obrigada a trocar de roupa na frente de um motorista. Mas pode? Então, ela já está passando os primeiros perrengues do Carnaval. Até eu quero ver, né? Por que será que aconteceu isso, hein, dona Lívia Andrade? A dona Lívia, ela é assim, né? Ela fala, faz. Vai tirando a roupa, Lívia Andrade. Muito obrigada. Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Lívia Andrade chegou à noite em um evento da escola que começou às duas horas da tarde. Hoje não dá para perder. É uma festa do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião, padroeiro também da Tuiuti. Então, eu também tenho muita devoção, muita fé. É uma festa muito importante. Está rolando desde cedo na quadra, né? Teve um cozido, todo mundo se alimentou junto, teve a missa. Então, quem não chegou mais cedo, está agora, mais tarde, aqui, com a bateria, com a comunidade na rua, o morro desce e aqui a coisa acontece. Morando em São Paulo e participando dos eventos pré-carnavalescos no Rio de Janeiro, ela faz o que pode para estar presente. Lívia chegou correndo para o Bariado, seu pai, sempre com emoção. Esse virou meu lema. Quem trabalha comigo já está se acostumando. Tem que ter um coração forte. É sempre correndo. Hoje, eu me troquei metade no banheiro e metade no táxi que a gente pegou agora. Então, está com a prática, a gente está linda. Eu nem sei se está tudo certo, porque não deu para ver no esbelho. Adoraria chegar com a maquiagem impecável, cabelo impecável, tranquila. Mas não dá, gente. Mas a beleza natural favorece. Está muito linda, comportada. Quero saber se a sua fantasia é mais comportada ou menos comportada para o ensaio. Se rua, meu amor, meia calça. Eu coloquei para dar um brilho na perna, né? Para alívio dos fãs, ela adianta. A fantasia do desfile de carnaval deve mostrar mais dos seus atributos? Eu estou seguindo, estou sendo fiel a que o carnavalesco pediu. Eu acho que não é tão comportada, não, não tem tanto pano, né? É mais aquela fantasia tradicional, os portos de bateria mesmo. Se não mostrar o bumbum, o povo vai brigar. Ai, mas a gente já mostra tanto, né? E vocês repararam nas curvas da apresentadora ultimamente? Você emagreceu mais nas férias. Essa correria, menina, a praia. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Até a próxima. E eu vou conhecer os outros novos. Até a próxima. Até paio. E eu vou conhecer os outros dois dias. É um teclado ali porque o internet está o botão. É um teclado ali. Obrigado.